Força magnética sobre partículas. Acompanhe comigo, então, a leitura. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulos e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de halter. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita. Bom, dá para ver na imagem isso daí, né? Vamos lá. A imagem representa o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Opa! Então, isso é importante, ó. O sistema está visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Muito bem. Beleza. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético está representado em... Ah, muito interessante. Então, nós temos aqui exemplos, né? O que vai acontecer no diagrama de corpo livre, que nós chamamos, né? O diagrama de forças que está atuando sobre essas partículas presas por essa haste em forma de alter. Tudo bem. Bom, aqui o Enem vai exigir de você que você saiba, que você apresente conhecimento a respeito da regra da mão esquerda agora. Mão esquerda. Mão da aliança aqui, né? Mão esquerda, beleza? Então, a gente viu a regra da mão direita no exercício anterior. Regra da mão esquerda aqui. Olha o que o Enem cobra de você, tá? Fundamentos que são obrigatórios você dominar para o Enem. Perfeito? Então, força magnética sobre partículas. Beleza, vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente tem que saber. Regra da mão esquerda. Então, aqui, mão esquerda. O teu dedo indicador sempre vai seguir o campo magnético, não é? Nós estamos falando de magnetismo, qual que é a coisa mais importante? É o teu dedo indicador, certo? Ele vai seguir o campo magnético aqui na mão esquerda. Então, nós vamos ter aqui, ó, dedo médio. Deixa eu pegar aqui. Dedo médio, dedo indicador e o seu polegar. Esses três vão formar entre si um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos pegar aqui 90 graus entre o indicador e médio, 90 graus entre o indicador e polegar. 90 graus entre, deixa eu ver se consigo representar aqui, ó, aí, 90 graus entre polegar e médio. Tá vendo aqui, ó, polegar, polegar e médio, nós temos também 90 graus. Então, nós temos 90 graus entre os três, tudo bem? Entre os três. Todo mundo perpendicular aqui. Todo mundo perpendicular, certo? Tá aqui, então. O mais importante é o número um, é o campo magnético. Não estão falando de campo magnético? Então, esse cara é o mais importante. Número um aponta para o campo magnético. O teu dedo médio, o teu dedo médio, que eu não vou te mostrar aqui, porque senão, né, eu vou estar te apontando o dedo no meio, é isso aí, né? Bom, né? Deixa quieto. O teu dedo médio aqui vai ser a velocidade da partícula, certo? Velocidade. E o teu polegar, joinha, vai te dar a força. Para onde vai a força, beleza? Então, a regra da mão esquerda está aí. Primeiro, então, olhando para o nosso desenho. Olha lá. Eu vou até colocar aqui, ó, para eu conseguir fazer a regra da mão esquerda aqui. O teu dedo indicador é o campo magnético. Onde o campo magnético está em cada partícula? O campo magnético em cada uma das partículas está indo da esquerda para a direita. Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos escrever em cima dessa imagem. Bora? Ó, teu campo magnético está aqui, ó. Olha lá. Nas duas partículas, teu campo magnético está aí, indo da esquerda para a direita. Show? Tá aí. Filé do boi. Agora, pense com o meu bigode. Pense com o meu bigode. Para onde está a velocidade? Para onde essas partículas estão se movendo? Olha só. A gente não está olhando o sistema de cima. É como se as partículas estivessem, então, caindo. Elas estão se movendo no sentido da gravidade, não é? Elas estão caindo. Você está olhando aqui de cima e as partículas estão caindo. Se a gente olhar aí para o desenho, se a gente olhar aí para o papel, o que nós estamos vendo aí? As partículas entrando no plano. Quando as partículas entram no plano, qual é a representação que a gente faz? Um círculo com um x. Esse é o vetor velocidade das duas. As duas partículas estão entrando no plano, estão caindo. A gente está olhando elas de cima. A gente está olhando elas daqui. E elas estão com o halter caindo. Só que a gente está olhando de cima. Então, se a gente colocar isso no plano aí da imagem, elas estão entrando no plano. Entrando no plano. Se elas estão entrando no plano, você coloca o círculo com um x para representar que elas estão entrando no papel. Está furando o papel. Beleza? Agora é a hora de achar a força. Aplicando quem? A regra da mão esquerda. Indicador. Vai apontar para onde? Bom, vou ter que apontar para o lado contrário aqui, né? Para vocês. Deixa eu ver. Vou usar. Faz de conta que essa aqui é a mão esquerda. Essa é a mão esquerda, beleza? Vocês estão vendo aí? A mão esquerda. Show de bola. Então, nós vamos ter aqui o campo magnético para a esquerda. Filé do boi. Campo magnético para a esquerda. O teu dedo médio é a velocidade entrando no plano. Então, para as duas cargas, nós teríamos a força magnética apontando para cima. Correto? Para as duas, a força magnética apontando para cima. Essa seria a ideia. Calma aí. Não vai com muita sede, não. Nós sabemos que está entrando aqui, apontando o vetor velocidade. Está entrando no plano. Campo magnético para a direita. E para onde estaria a nossa força magnética? Se a gente aplicar a regra da mão esquerda, as duas estariam aqui para cima. F mag. Olha lá. As duas para cima. Se a gente aplica a regra da mão esquerda, nós vamos ter isso aqui. As duas para cima. Beleza? Entretanto, todavia, o que acontece? Na verdade, as duas para baixo. As duas para baixo. Verdade. É que eu fiz com a mão direita. Regra da mão esquerda minha aqui. Nós vamos ter aqui, indo para cá, entrando no plano. Então, vai ser as duas para baixo. As duas para baixo. Se você aplicar a regra da mão direita, vai estar as duas para baixo. Copia e cola. Está aí. Estariam as duas para baixo em tese. Pega a tua mão esquerda e faz aí. Para a esquerda, que a minha imagem aqui está invertida. Está espelhada. Mas, eu vou ter aqui, para a esquerda, para a direita, aliás, o campo magnético. Para a direita, o campo magnético. Entrando no plano, eu vou ter a minha velocidade. E a força magnética nas duas partículas estaria para baixo, aplicando a regra da mão esquerda sobre a minha perspectiva. Faz aí para você ver. Indo para a tua direita, que vai ser para cá, indo para a tua direita, tem a força magnética. Entrando no plano, você tem a velocidade. Sobra aí para você, descendo a força magnética. É o que tem aqui, quando eu aplico aqui no meu papel, a representação. Entretanto, temos um detalhe, jovem mancebo. Temos um pequeno detalhe. Qual o detalhe, professor? Uma das cargas é negativa. Uma das cargas é negativa. Quando uma das cargas é negativa, o que acontece com o nosso vetor força magnética? Inverte. Ele vai agora apontar para cima. Então, na verdade, aqui na carga negativa, nossa força está apontando para cima, porque a carga é negativa. Se tu aplicar a regra da mão esquerda, o que vai acontecer? As duas vão dar para baixo. Entretanto, quando a carga é negativa, inverte-se o sentido do vetor força magnética. E olha lá, ele vai apontar para cima. Então, essa é a resultante que nós vamos ter. Na carga positiva, força para baixo. Na carga negativa, força para cima. Positiva para baixo, negativa para cima, porque na negativa, inverte o sentido do vetor força magnética. Qual é a resposta? Letra A de amor. Olha aí que beleza, hein? Show? Está aí, ó. Essa, então, é a força magnética. Aqui, como eu estou com a câmera espelhada, acho que não ficou muito interessante representar a mão esquerda, né? Mas, aplique você a regra. Ó, indicador, número 1, campo magnético. O campo magnético está para a direita. A minha direita é essa daqui, ó. Certo? Está lá. Se nós pegarmos o vetor velocidade, está entrando na tela. Então, põe aí, ó. Entrando na tela. Logo, as duas forças magnéticas estarão para baixo se eu aplicar a regra da mão esquerda, filezinho do boi, do jeito certo. Aqui, tá? Só que como uma carga é negativa, quando a carga é negativa, o que acontece? A gente inverte o sentido do vetor força, então, ele vai estar para cima. O que o Enem quer de você nessa questão? Ele quer que você saiba aplicar a regra da mão esquerda, ele quer ver se você sabe fazer isso, e quer também verificar se você lembra que quando a carga é negativa, inverte o sinal do vetor força magnética, que é o caso aqui, ó. Se tu botar a regra da mão esquerda nas duas, dez, duas para baixo, vai ter resposta? Vai logo a letra B, ó. Aí, tu vai lá assinar ela. Ah, B? Assina a lei, é B. Show de bola, acertei, errou. Errou? Se tu errou, tu vai ficar mais longe da tua vaga em medicina. Esse é um tipo de questão que você não pode errar, tá? Uma questão que eu considero nível baixo, né? Dá para aplicar a regra da mão esquerda ali, lembrou que quando a carga é negativa, inverte o sentido do vetor força, acabou, acertou a questão, beleza? Então, você não pode errar isso aqui se você quer passar em medicina, tá bom? Então, atenção para esses detalhes. Regra da mão direita e regra da mão esquerda, eu tenho que saber aplicar se eu quero passar em medicina pelo Enem, certo? Com certeza. Não se esqueça de curtir essa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Que toda semana tem conteúdo, tem muito vídeo para você que quer passar em medicina pelo Enem. Fechou? Agradeço a tua presença até aqui. Se você está se preparando com o Enem, se dedicando, então eu vou deixar um vídeo sobre eletricidade no Enem e aqui vou deixar um vídeo sobre cinemática no Enem para te ajudar e você continuar estudando e se preparando para essa prova, beleza? Um abração e até mais.